Boa noite. Morreu hoje aos 71 anos o estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. Ele foi internado ontem, depois que sofreu um derrame. A repórter Poliana Brita traz as informações de Brasília. Poliana. A morte cerebral do deputado Clodovil Hernandes do PR de São Paulo foi confirmada no meio da tarde. Ontem de manhã ele foi encontrado desmaiado no apartamento onde morava. Ficou internado na UTI em estado grave. E às 6h50 da tarde de hoje o diretor do hospital confirmou a morte do deputado por parada cardíaca. Clodovil Hernandes sempre foi de dizer o que pensava e por isso mesmo uma personalidade controvertida. Estilista, apresentador de televisão político. Não importava o cenário. Por onde circulou Clodovil Hernandes criou polêmica. Dono de personalidade irreverente, sem papas na língua, adorava dar declarações apimentadas. Aí tem que aguentar porque meu amor eu danço balé em ponta. Criado por pais adotivos, sempre falou do amor que tinha pela mãe, dona Isabel. Nunca escondeu sua homossexualidade. Quando falava de moda, era rigoroso. Em princípio eu gosto de mulher vestida de mulher mesmo. Eu não gosto de mulher travesti. Nos anos 60, disputava os holofotes da moda com outro costureiro famoso, Denner. O que eu quero marcar realmente nessa coleção de inverno, ou de primavera invernal, digamos assim, seria o romantismo mesmo. A carreira na televisão começou nos anos 80 no programa TV Mulher, da TV Globo. Ele não dispensava alfinetadas até em telespectadoras que escreviam para o programa. Realmente você é uma pessoa privilegiada, você tem roupa. Depois da Globo, trabalhou em outras emissoras. Em 2006, Clodovil resolveu mudar de vida. Deixou o apresentador de TV no passado e candidatou-se a uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi o quarto mais votado no Brasil, teve quase 500 mil votos e levou para Brasília o jeito polêmico de ser. Chegou mudando tudo no gabinete. Gastou 200 mil reais do próprio bolso para deixá-lo a seu gosto. E Deus habita onde está a luz, né? Porque a luz é a beleza. Em 2007, Clodovil fez um comentário ofensivo que levou uma colega deputada às lágrimas e provocou a suspensão da sessão. Em pouco mais de dois anos de mandato, propôs 23 projetos. Por enquanto, nenhum virou lei e encampou uma briga que vale a pena, contra os discursos que ninguém escuta. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algarve? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quanto as pessoas estão falando. Os médicos ainda tentaram captar os principais órgãos do deputado para doação, mas eles não puderam ser aproveitados. A Câmara dos Deputados declarou luto oficial. O presidente Lula divulgou uma nota declarando pesar pela morte de Clodovil Hernandes. O corpo do deputado segue amanhã para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado. O enterro vai ser no cemitério do Morumbi. Fátima.